Eu vejo o rei da glória Vindo com o seu poder A terra vai estremecer Eu vejo a sua graça Os pecados perdoa A terra vai e não canta Os anna, os anna Os anna nas alturas Os anna, os anna Os anna nas alturas Eu vejo um povo eleito Assumindo o seu lugar Pra sua fé compartilhar Eu vejo um avivamento Quando o teu povo orar E te buscar E te buscar Os anna, os anna Os anna nas alturas Os anna, os anna Os anna, os anna Os anna nas alturas Os anna nas alturas Os anna, os anna Os anna, os anna Os anna, os anna O amor que tens por mim Te amo Quero ser igual a Ti Tudo o que sou é pra Teu louvor Nós continuamos a viver pra sempre Osana, osana, osana nas alturas 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 Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se! E se curtir o vídeo, clique em gostei! Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri